Música Conselho Combatentes Libertação Nacional preocupa ao membro governo FON, NBATO substitui secretário-estado Combatentes Libertação Nacional. Presidente Conselho Combatentes Libertação Nacional, Vidal D.J.R.A. Cleman, atone preocupação de relacionamento com o serviço NB durante o secretário-estado Combatentes Libertação Nacional 60, Zilda Costa Wansoro Halaona, Maibê-Sidau Kremata. A minha preocupação é a atividade de SIRNB, secretário-estado 60, e a atividade de SIRNB, a atividade de SIRNB. A atividade de SIRNB, não é que se torna a planear, não é que se torna a atividade de SIRNB. A atividade de SIRNB, levantamento dados de SIRNB para o TNB, para o TNB, para o TNB, para o Mantejira. E então, a atividade de SIRNB. Depois, nós estamos fazendo uma construção de monumentos. Nós estamos fazendo uma construção de monumentos. Nós estamos fazendo uma construção de monumentos. Nós estamos fazendo uma construção de monumentos, e nós estamos fazendo uma construção de monumentos. Estamos fazendo uma construção de rast 캠 na C Salinas, A criação de fundos é um entre 22 milhões de dólares. É muitos investimentos que blessam a Caelas. Agora, nós estamos ganhando de uns 22 milhões de euros por R$,지umpir 20,00, remosto para R$, thousand in vermeables da cidade. Coloca um emprego 2 doral e do Último Paz, e a parte da rua. E a Bensetel e Macarramuto, 17 milhões, 527 mil, 531 dólares 83 centavos. E a Bari, estou agora com 4 milhões, 967 mil, 946 dólares e 97 cêntimos. E o processo é que não é, agora nós temos que fazer isso. Também nós temos que fazer isso porque nós temos que fazer isso. Mas nós temos que fazer isso, então nós temos que fazer isso, e nós temos que investigar isso. A Conselho Combatentes Libertasão Nacional Mós promete ser servido a Muta com o Secretário Estado Combatentes Libertasão Nacional Fon, onde continua o programa NB IAONA. E a terça-semanane, Presidente da República Fonapose, membro-governo Nenhat, composto do seu Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento, Ministro de Obras Públicas Abel Pires da Silva, Vice-Ministro de Finanças António Freitas, no Secretário de Estado Assunto Combatente Libertasão Nacional Júlio da Conceição Loura Mesaat, Abrão Amaral, GMN.